E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou tentar ajudar aqui, mano, o Navarro, que é um cara parceiro meu aí, tá ligado? Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade. Tranquilidade. Você tá tranquilo? Mano, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque o que você veio me pedir hoje aqui pra te ajudar não é de se tá tão tranquilo assim, né, mano? Gente, o negócio é o seguinte, o Navarro é um amigo meu e ele disse que ele tá ficando com uma menina, só que ele tá muito desconfiado dela. Ele falou pra mim que ela já pressionou ele várias vezes pra namorar sério, pra apresentar pra família, pra botar aliança, atualizar status no Facebook, colocar nome no feed do Instagram, sabe? Só que tem um problema muito grande. Ele falou pra mim que desconfia que essa menina que ele tá ficando é interesseira. É isso mesmo, mano? Infelizmente é isso, mano. Tipo, eu não vou mentir. Vou ser sincero com vocês aqui, eu gosto dela e tal. Mas a gente já passou por uns momentos ali que eu fiquei meio, sabe? Aquela puguinha atrás da orelha, né? Tipo o quê, mano? Que nem esses dias eu tava no Mac ali com ela, fomos comer um lanche e tal. E, mano, passou uma BM lá e, tipo, ela transformou, tá ligado? Transformou. Parecia que o mais importante ali no momento era a BM, não era eu, não era a minha companhia, enfim. Você acha que ela pode ser Maria Gasolina? Eu acho, mano. Eu acho. E eu queria sua ajuda aí pra gente tirar essa história limpo, tá ligado, Mike? Você é o cara que pode me ajudar nessa situação aí, mano. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, vocês estão vendo aí que ele quer me ajudar pra testar a fidelidade da ficante dele, porque a ficante dele tá, tipo, tá deixando um negócio bem desconfiante aqui. E, tipo assim, eu topei em ajudar ele e ele marcou de sair com ela, né? Ele marcou de buscar ela lá na casa dela pra sair. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu que vou no lugar do Navarro e eu vou com o Audi R8. Vou com o Audi R8. Como ele falou pra mim que ela viu uma BMW e já, tipo, mudou a reação, eu imagino, assim, tipo, com o Audi, tá ligado? Que é um carro, assim, tão bruto, né, mano? É um carro que, tipo, que chama atenção demais pelo jeito dele, sabe? É um carro, assim, mano, que, mano, geralmente quando a mulher é interesseira, ela acaba, tipo, não se segurando muito, porque é um carro, tipo assim, muito raro de você ver andando na rua. Vocês têm uma ideia, mano? O ronco dele, olha o jeito que é o ronco dele. Será que quando a mulher é interesseira e vê esse ronco, ela já não muda de opinião? Ó, se liga, mano. Mano, é complicado. É um carrão, tá ligado? Tá vendo, né? Aí, rapaziada. Mano, ele é muito barulho. Ele tem um barulho muito forte, sabe? Então, por causa disso, eu vou no lugar que o Navarro marcou de encontrar com a ficante dele e eu vou chegar lá de Audi R8 e vou puxar um assunto com a sua ficante, vou puxar com todo o respeito, sabe? Pode ficar tranquilo. Vou chamar ela pra sair, vou chamar ela pra ir comigo, né? Vamos ver o que ela vai falar, vamos ver se ela é interesseira, vamos ver se ela vai se interessar pelo carro, vamos ver qual que vai ser aí a reação dela. Então, mano, eu tô indo lá, beleza? Ó, vamos desejar boa sorte aí, tomara que ela não seja esse tipo de pessoa. Tomara que ela não entre. Se ela não entrar, eu retiro tudo que eu disse. Mas se entrar também, ela vai resolver essa parada, né? Bom, então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos aqui fazendo teste de honestidade, teste de interesseira, experimento social, se inscreve aí no canal, beleza? Bom, vamos pegar o R8 ali e vamos lá tentar encontrar com ela, tentar chamar ela pra sair. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Bora lá, partiu pra mais um teste. Galera, já tô chegando aqui. O endereço que o Navarro combinou de sair com ela, né, mano? E vamos ver como que vai ser, sabe? Vamos ver se ela vai estar ali. E se ela estiver, mano, chegar e, tipo, tentar falar com ela, ver como que vai ser, sabe? Ó, ela tá ali esperando ali mesmo. Vamos chegar na moralzinha, tá ligado? Na moralzinha. Oi? Fazendo o que aí, moça? Sozinha? Tô esperando um amigo. É? Aham, quem tá vindo me buscar. Ah, entendi. Viu? Tomei de bobeira aí pela cidade, não sei se... Tá a fim de dar uma volta aí, sei lá. Tomar um sorvete. Agora? É, se não for te atrapalhar aí. Vai ser rápido? Ah, depende, é. Ah, pode ser. Pode ser? Pode. Ah, vamos então. Deixa eu abrir aqui. Mas... A pessoa que você combinou de encontrar aqui não... Não cobrava, não? Ela vai demorar um pouco, dá tempo. Prazer. Prazer. Como você chama? Paula. Paula. Mike. E você? Mike. Meu, eu mudei pra cá agora, sabe? Hum. Tipo assim, tô meio que conhecendo aqui a cidade ainda, sabe? Aham. A maior parte de São Paulo. Ah, sim. E aí... Tô conhecendo aqui, vindo aqui numa volta de carro, uma boa, sabe? Tipo, ver o que que tem na cidade. Tá gostando daqui? Ah, eu tô, né? E aqui tem umas pessoas legais, aqui é uma pessoa que eu acabei de conhecer aqui, ó. Bem da hora, é. Fazendo gente bonita aqui, né? Na cidade. Tem. Pessoas igual a você, né? E você mora aqui faz tempo? Moro, faz tempo. Hum. Não entendi. Desde criança. Desde criança? Aham. Ah, entendi. Então, eu tô morando por aqui agora, tem pouco tempo, sabe? É? Eu trabalhava lá em São Paulo, daí eu mudei pra cá. Hum. E tô meio perdido aí nessa cidade, né? Cidade legal aqui, né? Ah, e aqui é muito bom. Tem umas coisas, né? É grande. Eu não sei se você topa, mas eu moro aqui perto, de repente dá pra, sei lá, pra nós ir lá em casa. Nós pedi alguma coisa lá não, um sorvete ou alguma coisa pra beber. É perto daqui? É perto. Você topa. Não tem problema? Não, você é um aonde. Não, pode ser. Pode ser. Não tem problema não, é rapidinho, só não pode demorar muito. É aqui pertinho já. Não, só não pode demorar muito. Não é? Não pode ser. Você tem algum compromisso? Você tava esperando ele desamir? Eu tô esperando um amigo, mas qualquer coisa eu aviso ele, pra esperar pra eu ir mais tarde. Ah, é? É só amigo? Não é namorado? Não. Não é namorado não. Não? Você é solteiro assim, você fica namorado com alguém? Eu sou solteiro. Solteiro? 100%? Solteiro. 100%? Ah, bacana, né? Porque, se eu tava esperando um amigo, eu fiquei meio preocupado. Você é solteiro também? Eu sou, eu sou solteiro. Eu tava esperando um amigo, eu fiquei meio preocupado, se será que, de repente, ela não namora e tal, e eu tô falando que a pessoa é errada aí, né? Não, eu tô achando que a pessoa é solteiro. Tá tranquilo. Eu não posso estar lá em casa lá, não, né? Pede alguma coisa mais, porque tem uma piscina lá também, se quiser dar um bergulho, eu gosto, tá calor, né? É, tá calor. Bom, vamos lá e tal, para lá. Pra você conhecer, eu já te conheço melhor também, então vai ser legal. Aí, chegamos, é aqui sua casa? Aham. Vai gostar. Se nem se eu querer aqui, deixa eu pegar um negócio aqui. É. Você conhece esse menino? Quem? Esse que tá lá na sua casa? Você conhece ele? Conheço. E aí, está bem? Estou bem. Bonito, né? O que você tá fazendo aqui? Você é amigo dele? Aham. O que você tá fazendo aqui? Como é que você me explica sua história aí? Ele falou que ia me trazer aqui, que você ia estar me esperando aqui. Eu ia estar te esperando? É. Você falou isso aí, Maqui? Não, eu falei nada não, na verdade, eu encontrei ela e eu chamei ela para dar uma volta, tipo, não ia se conhecer, sabe? Ah, é? Não sai do carro aí, você falou para mim que? não, 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 não tem porque eu ia estar aqui. E aí, mano? Ele que tá mentindo, ele pode ter que estar esperando, eu ouvi. Ah, ele que falou isso aí, ah, o cara não tá batendo, então, como é que a... Ah, não, o cara que eu falei, não sei pra você. Ou a gente tá dando cálculo. É, você tava lá, você tava lá parada lá, eu chamei você para nós tomar uma sorvete. Você veio? Eu falei pra que o pessoal te peguei ela. Eu falei pra ela, tipo assim, para ela te pegar, deixar o sorvete de lado e lá, vinha aqui pra casa, sabe? Então você é dessas então né? Não, você tem que comprar. Eu já desconfiava, sei lá, já desconfiava que eu tinha da DM lá no net e já fiquei meio assim. Mas só olhei o carro. Mas onde você conhece ele? Você já tinha visto ele alguma vez? Não, não. Só porque o cara tem o R8 aí, você vai entrar no carro dele e vai pra casa dele. Não, porque ele falou que ele estava no tráfego. Não, calma, não é? Calma, mano. Calma, calma. Mas o que você está pensando? Você é namorado, ficante? Não, gente, não é namorado. Não é namorado? O que a gente é? A gente estava saindo juntos. Ah, estava saindo e você não queria namorar? Não, não, pra mim vocês saem juntos já faz aí oito meses. Faz um tempo já. Oito meses já? Mas ele não te pediu em namoro, né? Não, eu não te pedi em namoro, mas o que você queria? Eu não queria conhecer minha família, eu não queria que eu te apresentasse a minha mãe. Mas você não levou. E como que eu levo? Que confiança que eu tenho em você, parceiro? Você já desconfiado, entendeu? É que você não está ligada na situação ainda. Mas o Mike está me ajudando. O que você pensa de mim? Acho que você vai ser curva, né, mano? É, é social. Como é que você acha? Eu tenho certeza. Eu achei que foi fácil, sabe? Lógico não. A gente conhece. Aí chega o cara lá de N8, ela entra. Você perguntou o nome dele, pelo menos? Ele chegou lá no carro? Ah, ele falou o nome dele. É, depois que ela está lá no carro. Aí, ó, tá vendo? Eu nem pergunto o nome, mano. O que é isso? Eu perguntei depois. Como é que você quer namorar desse jeito? Fala pra mim. Eu gostava de você. Eu tô sendo bem sincero contigo, mano. Botava fé que podia dar certo, mas... Já que você gosta ainda não, mano? Eu não gosto, mano. Não gosto. Pra mim, a partir do momento que você faz isso aí, você não merece nem meu respeito, mano. Mas eu espero... Eu espero do fundo do coração aí, ó, que a N8, essas coisas aí que o Mike tem, Mote, J, possa substituir o amor que eu sentia por você. Porque agora... Não, eu quero nada com ela, não. Porque agora eu não quero mais nada com você, você tá entendendo? Não, mas eu não quero mais nada com você. Isso aí não se faz. Isso não se faz, mano. O Mike não tem nada a ver. O Mike é parceiro meu também ajudando, entendeu? A única errada aqui da história é você. Ele deu errado. Mãe, ó, você não precisa nem olhar mais na minha conta. Não, eu só te convidinho pra dar uma foto, só pra tomar sorvete, entendeu? Não tem que fazer errado. Aí, o que que não é que faz aí? Ah, mãe, sinceramente, mas por mim você foi embora. Aí, Mãe, você precisa deixar ele aqui também? Você vai falar com essa mina aí? Eu não sei. 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 Então faz o seguinte. Pega o seu caminho aí, ó. Tchau. Tchau. Entendeu? Você quer que eu vá embora? Eu acho que eu quero que você vá embora. Pra mim você não... Eu não queria... Eu não queria que você nem viesse aqui, entendeu? Eu tava esperando que você não ia entrar no carro. Mas você me decepcionou de um jeito que você vem sincero contigo, não tem falta não. Eu não queria que você vá embora. E como é que eu fico agora? Foi uma anticorno? Lógico. Porque a gente não tinha nada oficial. Não sei, né? Eu não sei. Mãe! Como você tá zoando? Vai, vai, vai. Abre o portal. Vai. Você quer clara? Vai embora? Pode ir. Acho que é melhor sim, né. Você vai embora? Acho que minha gasolina tá 7 reais, gente. Vai embora? Não vou pedir Uber nada pra você não, vai, pôr aí, pôr aí. A cara corta seu chifre. Pode ir mano, pode ir, vou nem pedir Uber pra você. Pôr perto, vamos lá, vai dar uma caminhadinha. Tá precisando dar uma caminhadinha mesmo. Tá precisando, tchau, vai embora. Põe salva aí. Pô, achei que ela não ia entrar. Rapaziada, vocês viram aí mano, é isso tio. Mano do céu, não vai. Fica triste não mano. Tava zoando você ali, mas era só uma brincadeira. Eu gostava da mina, tá ligado? Aí fizemos o teste, colocamos o áudio em cena, você viu como que mudou a conversa né mano. Então tipo, complicado mano. É aquela mano, eu tenho que parar de ser trouxa, tenho que seguir o seu estilo de vida aí. O meu. É só interesseira pra todo lado, na hora que você acha que você encontrou a pessoa certa, que vai dar alguma coisa. Mas aí você não vai querer ir lá na rua, dá tempo de encontrar com ela ainda. Quero que essa mina assuma da minha vida, fi. Nunca mais aparece, nunca mais aparece. Tá maluco. Foda é a fama de corna agora né, fazer o que? Não, mas relaxa mano, você não chegou a casar nem namorar, sabe? Não, graças a Deus né mano. Então tá mais tranquilo, sabe? Mas tipo assim, ficou triste não mano. É nóis. Tamo junto. Foda mano. Obrigado aí por ter cortado esse carinho. Ai ai ai. Mas você é boizão né mano. Bom. Foda mano. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu vou dar um apoio aqui pro meu amigo. Ele tá bem chateado mano com o que aconteceu, então vou dar uma moral aqui pra ele. Vou conversar com ele aqui um pouco. Mas vocês viram ai, a gente testou se a ficante dele era interesseira. E mano, pelo que a gente concluiu aqui, sim, ela é interesseira. Tipo, ela foi que foi mano, no carro. Tipo, não perguntou nem meu nome antes, nem tipo nada. Tipo, ela simplesmente foi mesmo, sabe? Tipo, ela viu o R8 mano, ela não aguentou. Ela foi junto. E era esse teste que a gente ia fazer. E acabou dando isso ai. Então deixa o like ai, que ajuda bastante o canal. Deixa um like aqui em nome do chifre que o Navarro evitou de levar no futuro. Já pensou casado com uma mulher dessa? Meu Deus do céu. Corre rapaz, corre. Bom gente, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui.